Há muito tempo atrás, nessa mata aqui... O que aconteceu? Assustador! Havia um palhaço nessa mata que gostava muito de brincar. Só que não tinha ninguém pra ele brincar e ele era muito solitário. E ele pegava as crianças! Quer mais? Quer mais? Mas era nesse lugar aqui! E era nesse banco aí! Como é, amigo? E não era só isso. Ele tinha uma bola colorida. E ninguém podia relar nela. E quem relar nessa bola? O que aconteceu? Deu certo! Vamos ver outros bobinhos pra pegar? Vamos! Erros de gravação Há muito tempo atrás, nessa mata aqui...